Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile Mandela e ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela, já ela criou um mundo no seu quarto Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile Mandela e ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela, já ela criou um mundo no seu quarto Mas o pai dela não me aceita, o doutor não me respeita, fala que eu sou malandro tatuado E que enquanto ele existir na terra, não vai ser admitida a princesinha namorar com o favelado Mas vou dar um jeito na situação, já comprei flores e bombom, amor e um par de aliança de noivado Juro que eu largo o Mandela, largo o baile de favela pra fazer a minha história do seu lado Sei que o seu pai não me aceita, o doutor não me respeita, fala que eu sou malandro tatuado E que enquanto ele existir na terra, não vai ser admitida a princesinha namorar com o favelado Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile Mandela e ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela, já ela criou um mundo no seu quarto Só lançamento, né? Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile Mandela e ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela, já ela criou um mundo no seu quarto Mas o pai dela não me aceita, o doutor não me respeita, fala que eu sou malandro tatuado E que enquanto ele existir na terra, não vai ser admitida a princesinha namorar com o favelado Mas vou dar um jeito na situação, já comprei flores e bombom, amor e um par de aliança de noivado Juro que eu largo o Mandela, largo o baile de favela pra fazer a minha história do seu lado Sei que o seu pai não me aceita, o doutor não me respeita, fala que eu sou malandro tatuado E que enquanto ele existir na terra, não vai ser admitida a princesinha namorar com o favelado Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile Mandela e ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela, já ela criou um mundo no seu quarto Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile Mandela e ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela, já ela criou um mundo no seu quarto O cara de São Paulo, mano O cara de São Paulo, mano